Olá, boa tarde. Meu nome é Eloá e esse é o programa Carreiras. Hoje nós vamos conversar com o engenheiro Elias Otreinte sobre a carreira de engenharia em produção mecânica. Bem-vindo, Elias. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer compartilhar um pouco da minha carreira com vocês. O Elias também é especialista em realidade virtual e eu queria que você começasse, Elias, fazendo uma breve apresentação da sua trajetória profissional. Eu me formei em engenharia de produção mecânica e eu iniciei com um programa de estágio em uma multinacional do ramo automotivo. Nesse programa de estágio foi um programa de estágio muito rico, onde a gente tinha que conhecer as áreas e realmente eu me aprofundei por essas áreas e eu fui levando isso como um aprendizado. E depois eu fui para a parte de projetos de máquinas, máquinas hidráulicas, onde eu trabalhava com a parte de projeto, atendimento ao cliente e toda essa parte técnica de construção do projeto. E aí é onde eu migrei para a parte da automotiva, onde eu apliquei toda essa parte de projeto, gestão e apliquei a parte de simulação e onde foi que eu caí na realidade virtual. E aí desde então eu venho desenvolvendo essas simulações de desenvolvimento de produto utilizando realidade virtual nos últimos 11 anos da minha vida e a gente vem fazendo isso. Então o que me levou à realidade virtual foi todo esse background voltado ao projeto. Porque de uma maneira geral, o que a realidade virtual vem contribuindo para tudo isso é como visualizar o produto antes e fazer as avaliações. Tá certo. E hoje, qual você considera que são os maiores desafios na carreira de engenheira e engenharia de produção? É o começo. Porque quando você se encaixa no mercado, esse primeiro passo é muito angustiante. Porque você está num ambiente da universidade onde você está aprendendo muita coisa, você está numa carga cognitiva muito alta. E para você entrar na indústria, você não sabe muito bem onde se encaixar. Mas como eu disse, meu programa de estágio foi muito bom. Então eu tive a oportunidade de conhecer as áreas e nortear para onde eu queria. Então eu meio que consegui ter uma visão holística da empresa. Isso foi me dando segurança para onde eu queria ir. Porque começa a juntar as suas habilidades com seus anseios pessoais. E vendo de perto numa empresa, porque as corporações grandes têm muitos departamentos. Então essa foi uma grande vantagem. Mas eu considero o desafio esse primeiro passo. Não pelo fato da ansiedade de se controlar. Então eu acho que esse é o primeiro passo que é o mais desafiador na carreira. Mas ao mesmo tempo é o mais prazeroso também. Porque é onde você está aprendendo muito, você tem oportunidades. Então é muito bom. Então gente, precisa ter paciência para se inserir no mercado. Acho que em todas as profissões. O começo é difícil. Acho que o Elias traz uma coisa bem importante que é a possibilidade de fazer estágio. E isso, a equipe Carreiras da FMU ajuda a gente, aluno e tal, se inserir também em estágios. Bem importante isso que o Elias trouxe. E os estágios, e o estágio é um momento onde é importante que as duas partes estejam entendendo que é um aprendizado. Então você, então a função do estagiário e da empresa é aprender. E aí o efeito colateral positivo é um estagiário que produz coisas boas para a empresa. Então essa resiliência no estágio tem que ser levada a sério. Então o estágio, ele é uma parte importante do crescimento. A empresa também precisa saber que é um estagiário, né? E ter paciência, que é uma pessoa em processo de aprendizado. E até a parte toda de se comunicar, de andar na empresa, como você falar com as pessoas, acessar. Então o estagiário, ele também tem essa parte de estar inserido no mercado. E mesmo que ele já tenha um... Porque hoje muitos universitários já trabalharam antes, né? Mas quando você está inserido dentro de um estágio com graduação, o mercado de trabalho às vezes demanda uma necessidade diferente. Então essa questão do estágio e aprendizado em todos os aspectos é muito importante. Tá certo. E onde que um engenheiro de produção mecânica pode trabalhar, Elisa? É, isso é... Conecto um pouco com a pergunta anterior. Porque é muito abrangente. Então como eu disse, a gente... Quando a gente se insere no mercado, a gente tem um currículo de engenharia de produção. Entretanto, o currículo, ele tem muita capilaridade no mercado de trabalho. E ele pode despertar dentro de cada um a aptidão. Então como você tem uma... Imagina que a lanterna do engenheiro de produção, para procurar trabalho, o foco é muito aberto. Então você consegue focar em várias partes, mas ao mesmo tempo você consegue se encaixar onde você tem mais aptidão. Então praticamente o engenheiro de produção, essa maneira de pensar como engenheiro de produção se encaixa em vários lugares do mercado. Você pode estar na ponta vendendo no cliente, porque você entende da linguagem de engenharia como ele. Você pode ter toda aquela experiência do usuário traduzida em engenharia. E você pode estar no outro extremo, que é desenvolvendo coisas voltadas realmente ao desenvolvimento, à produção, a novas patentes e tudo mais. Então o engenheiro de produção tem essa abrangência. Basta, durante a sua carreira, você ir direcionando a Paranas Arestas e chegar até onde você entende que é o seu ponto forte. E aí você estava dizendo lá no começo, na sua apresentação, que você foi direcionando a sua carreira para a realidade virtual. E quem quer trabalhar com realidade virtual? Como que vai dando essa direcionada na carreira até chegar lá? Olha, a realidade virtual pode ser usada por vários aspectos. Então você pode, se você quer trabalhar com realidade virtual, primeiro, acho que basta você ver qual fatia do mercado você quer pegar. Porque se você pensar, se você fizer as divisões por setores, nós temos realidade virtual em todos os setores. Nós temos na arquitetura, nós temos na automotiva, temos na saúde, que também utiliza. Então talvez um setor que você tenha interesse é onde você possa começar a acessar a realidade virtual. Mesmo, por exemplo, para quem trabalha com saúde. Olha, eu não tenho background de engenharia de computação, mas a realidade virtual é uma ferramenta. Então você pode estudar a ferramenta como uma aplicação no seu departamento e trazer para a sua realidade. Se disso você resolver, que você tem que se especializar mais e você tem que começar a desenvolver, aí você entra mais na parte de engenharia de computação, que é toda essa parte, esses esquilos, esses currículos. Mas a realidade virtual, de maneira geral, é uma ferramenta que deve ser utilizada e inserida no dia a dia, no cotidiano. Então você pode usar para games, você pode usar para turismo virtual, você pode usar para o que quer que seja. Ela está aí para trazer esse mundo digital para as pessoas. Então ela permite simulações, ela permite muito empatia, porque você pode mostrar com seus olhos alguns pontos de vista, algumas interações. Então a ferramenta está disponível. Se você tem interesse, se você vê uma lacuna para a aplicação, ela é, está aí uma boa oportunidade. Olha, isso é interessante o que o Elias está falando, porque é assim, se a pessoa tem interesse em fazer produção mecânica, ela não necessariamente precisa fazer realidade virtual, mas ela pode fazer. E se você tem interesse em trabalhar com realidade virtual, não necessariamente você precisa fazer produção mecânica ou engenharia. Então existe a possibilidade de se inserir no mercado, de criação de produtos, de realidade virtual e tudo mais, em diversas áreas. Eu acho que é interessante isso, de pensar como uma ferramenta que a gente pode incorporar em várias carreiras, em várias áreas. Sim, e entender que é um time completo, não é só uma pessoa. Então você tem dentro da realidade virtual, você tem também as pessoas que programam, as pessoas que desenvolvem, as pessoas que fazem, os artistas virtuais até, que criam toda a parte, então, de visualização. Então, mesmo dentro da realidade virtual, ainda existem muitas carreiras. Então, a maneira de se chegar na realidade virtual é por muitas portas de entrada. Então, ela está aí... Então, se a gente dividir, por exemplo, em games, ou lúdico e educacional, você ainda também tem essa oportunidade. Então, você é um educador que você quer levar o conteúdo para o aluno de maneira de realidade virtual, ela está aí a ferramenta para usar. E o processo para criar uma ferramenta, um material de realidade virtual, como que a gente consegue aprender? Existe uma especialização? Existe um curso específico? Como que é que faz alguém que tem interesse em trabalhar com realidade virtual? Olha, existem muitos... Na parte mais de software mesmo, existem muitos softwares, basta você pesquisar aí. Você tem alguns aí como Unity, no Rio, ou o próprio Autodesk e VHead, que são ótimos softwares no mercado, entre outros, tá? Entretanto, o que mais eu acho que vai... O fator determinante é se você ver uma aplicação. Se você vislumbar uma aplicação da realidade virtual, procure sobre ela e você vai começar a entender quais são os melhores softwares para essa questão. Porque hoje o mercado oferece muitos softwares, alguns gratuitos, gratuitos para estudantes, o que é bom, porque você consegue acessar. Então, eu sei que a Autodesk tem um programa para estudante onde você consegue ter as licenças grátis. e você consegue começar toda essa pesquisa. Então, eu acho que... E tem coisas, tem boas coisas, boas referências para se ler, para se estudar sobre, mas eu acho que o determinante é enxergar a lacuna de aplicação para a realidade virtual. E tem alguma habilidade que você considera indispensável para quem quer trabalhar com realidade virtual? Uma habilidade? Olha, sabe que... É difícil, é difícil porque o modelador de realidade virtual, ele, no fim das contas, a minha função foi muito ficar na parte de... Onde a gente tinha todo acesso ao modelo, né? Então, eu tinha uma equipe que me ajudava e eu trabalhava, eu era parte dessa equipe, eu integrava essa equipe. Então, eu acho que o lance da realidade virtual é, na verdade, é uma... É uma habilidade que você vai ter que ter sempre, que é a capacidade de aprendizado, porque a tecnologia não para. então, você vai ter que estar sempre antenado, você vai estar sempre conectado, então, não acha que um diploma vai parar. E isso se aplica em muitas outras áreas e no mundo de hoje, porque as coisas... A tecnologia vem favorecendo novas aplicações. Então, você tem que estar conectado nas tecnologias que estão vindo nova para tentar aplicar no seu dia a dia. Então, eu acho que é sempre ser curioso, sempre querer se aprender. Então, fica uma dica genérica, mais que se aplica, que é verdade nesse caso, né? É bom que é verdade para esse caso e para outros casos tantos, né? Para quem está aqui assistindo o programa, já assistiu outros, vai assistir outros ainda no futuro, já guarda aí essa dica que serve para muita coisa. Eu estava procurando uma diferente, mas eu não estava em contra. Eu falei, pô, além de aprender... Uma específica, né? É, porque é básico aprender tudo no mundo, ter essa capacidade de aprendizado, né? É o skill do futuro, né? Aquela pergunta da pessoa de humanas, precisa de matemática? Matemática? Olha, depende para onde você for, tá? Então, assim, se você... Se você tiver uma pesquisa exploratória para aplicação da realidade virtual no seu dia a dia, olha, talvez se você tiver uma pesquisa de humanas, talvez você não vai precisar, você vai só provar que ela existe. Matemática vai ser só para fazer alguma estatística, se for o caso, mas aí as ferramentas vão te ajudar. Agora, se você for para a parte de desenvolvimento mesmo, de hardware, de softwares, aí você vai precisar e aí, parte de... Aí, é isso aí. E de inglês precisa? Olha, inglês é a língua universal, que a gente dá tecnologia por causa de congressos e tudo mais. Entretanto, a gente sabe que o Oriente está vindo muito forte também nessa parte. Então, eu acho que além da... quando a gente fala de língua, a gente tem que pensar em cultura também. Então, eu acho que a cultura oriental está vindo muito forte aí. Então, a gente tem que ver o que eles estão fazendo. Então, se você falar de língua, eu falo, o inglês é universal, porém, vamos se ligar na cultura das outras partes do mundo que vai agregando para nós, tá? Muito bem. Elias, tem alguma coisa que você gostaria de complementar que a gente passou muito rápido, você acha importante destacar? Eu acho importante destacar que a gente tem que trazer essa... a tecnologia como uma parte integrativa. Então, a gente tem que ser multidisciplinar, buscar a realidade virtual muito isso. Porque para você construir um modelo, você tem que ser muito interdisciplinar. É essa palavra que eu queria usar. Então, você tem que conectar muitos pontos. Então, eu acho que a realidade virtual é uma ótima oportunidade de causar empatia no próximo e conectar os pontos. Então, é algo que durante essa minha pequena jornada com realidade virtual e desenvolvimento do produto me mostrou muito isso. E a oportunidade de tomar decisão usando realidade virtual é muito importante. Então, isso que a gente tem que ter em mente, que é uma ferramenta que tem muita capacidade de aplicação no dia a dia. Muito bem. Muito bem. Então, acho que por hoje é isso mesmo. Muito obrigada, Elias, pelo seu tempo, por ter compartilhado sua experiência com a gente. E vocês, voltem a assistir o programa Carreiras na FMU TV. Curta o vídeo, compartilhe e não esquece de seguir o canal. Todo dia tem um programa novo aqui para vocês. Até mais. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.